Bom dia a todos! Hoje é sábado, 18 de março de 2023. Estou aqui em São Bernardo Maranhão com o Bernardo Araújo, mototaxista e ouvinte do programa Forronejo, ele que é do bairro Abreu. E se você precisar fazer a sua corrida para qualquer ponto aqui na cidade, é só entrar em contato com ele. Bernardo, como é que a pessoa faz para poder fazer uma corrida com você? É muito fácil, é só entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, que é 988126531. É só chamar e estarei lá. Precisando, fale com o Bernardo Araújo.